Bonjour! Espero que vocês estejam super bem. Aqui vai super bem também. Eu não aguento mais, gente. Se o vento, fazendo frio, fazendo vento, é a mesma ladainha toda vez que eu filmo um filme pra vocês. Pronto, mas eu espero que vocês estejam super bem. Hoje eu vou falar de um sentimento, aquele sentimento que autodestrói, que é contraprodutivo, que deixa a gente triste. Ai, meu Deus do céu, só deu mesmo no controle. Pronto, gente. Vamos falar daquele pecadinho capital, que é a tal da inveja. Esse sentimentozinho que nos deixa cabreira, triste. Ai, meu Deus, mas é horrível. Mas aquele, eu vou falar hoje da minha inveja, mas aquele que nunca sentiu inveja, que me atire a primeira pedra. Gente, a gente nunca gosta de falar de inveja, né? Porque a gente não gosta de assumir que a gente tem inveja, ou a gente sempre diz o outro é invejoso, o outro tem inveja, mas a gente é um sentimento que a gente não gosta muito de assumir, né? Porque é um sentimento vergonhoso, é um sentimento que nos deixa em situação de inferioridade, né? De complexo, a gente tem complexo. E também a gente pode passar por pessoas maus, né? Pessoas ruins, né? Quando a gente tá invejando. Falar de inveja é tabu. Falar de inveja é tabu, um tabu tão importante como era falar de sexo nos anos 30, 40. Ninguém gostava de falar, né? De amor, de sexo, porque era tabu. Só que a diferença da inveja e do sexo e do amor é que a inveja a gente não confessa. E o amor, a gente confessa, né? A gente gosta de falar. Mas eu não sei porque eu penso sempre na TV Globo. A TV Globo, de vez em quando, ela coloca aquelas novelas, né? Porque todo mundo sabe que a TV Globo é ela que determina a cultura no país. E a Rede Globo, de vez em quando, gosta de falar de sujeitos. E eu não sei se ela já fez uma novela falando de inveja. Porque inveja é tabu. Inveja choca. E porque eu sei que às vezes tem umas novelinhas, né? Falando de temas societais. De temas com que o pessoal tem preconceito. Como o incesto, o pai que namora com a filha, dois homens se abraçando, se beijando. Eu não estou criticando, não. Isso é somente um constato. Que eu gostaria de saber se no Brasil a gente já falou de inveja numa novela da Globo. É um constato, não é crítica. Vou refletir. É um sujeito que eu talvez vou pensar em relação a isso. Mas, como eu não me interesso, é difícil se eu vou pensar ou não. Talvez um dia eu vou falar pra vocês. Mas é tal da inveja. Ele é danada essa peste, viu? Porque eu falo disso, porque eu estava pensando. Eu digo, meu Deus, hoje em dia com essas redes sociais, a gente exposa tanta vida da gente, hein? Mas mostra tudo, né? Abra as câmaras. Mostrando tudo, se exibindo. Ostentando. E aí eu fico me perguntando, né? Como é que se passa na cabeça das pessoas que estão vendo? Eu mesmo, quando eu vejo, eu tenho o meu sentimentozinho negativo, né? E pra todo mundo deve ser a mesma coisa. Eu fico pensando, porque hoje em dia a gente é banda voou, né? A gente, até as portas da geladeira a gente abre, bota a cama, a gente mostra. Eu me lembro, quando eu era pequena, a geladeira era considerada como um lugar da casa privado. Um lugar íntimo que ia pertencer à família, né? Hoje a gente abre, filmando, puff! E mostra tudo, mas talvez porque também na época a gente acha que não tinha, era mais pra esconder o que não tinha, ou, né? Não sei. A gente diz pra onde a gente vai, a gente posta uma foto do aeroporto com geolocalização. A gente diz pra onde vai. E eu me lembro, quando eu era pequena, só lembrando vocês, quando eu era pequena, né? Porque aí eu me lembro, quando eu era pequena, minha mãe sempre ensinou a gente, era uma mulher muito inteligente, discreta, né? Que cada vez sábia, porque releva de um problema de sagésia, de sabedoria. Minha mãe, ela não contava nunca pra onde ela ia. Ela dizia, quando vocês quiserem fazer alguma coisa, quando vocês quiserem alguma coisa, não diga nada pra ninguém, porque o povo bota olho ruim, né? Os maus olhos. Aí, eu, pensando nessa história de minha mãe, que eu me lembro, quando eu era pequena, cada vez que ela ia sair lá de casa, que ia se arrumar, eu dizia, mãe, a senhora vai pra onde? Ela dizia, pra o cu dos perguntadores. Mas ela dizia bem rápido, sabe? Pra não chocar, eu acho, pra não ensinar coisas, palavrões. Pro cu dos perguntadores. E eu passei anos, quando eu cresci assim, até uma certa idade, eu pensei que o cu dos perguntadores era alguma coisa, algum local, perto do clube dos trabalhadores. Eu não sei por que eu botei isso na cabeça. Que o cu dos perguntadores era lá, no clube, lá pra aquele lado, no clube dos trabalhadores, que se encontra num bairro lá de Campina Grande. Não sei se ainda existe. Mas eu botei isso na cabeça e cada vez que ela ia me dizer, o cu dos perguntadores. Eu pensava que ela ia mais ou menos pra aquele lado. E a gente cresceu nessa cultura e hoje eu fico me perguntando, meu Deus, o que foi que a gente fez da superstição, gente? O que a gente fez do mau olho, do olho mau, do olho gordo? Não existe mais, não. Depois, o tempo passando, as redes sociais, os meios de comunicação tomando conta de tudo, será que a gente não... Eu fico me perguntando essas coisas, fico conversando sozinha e pensando nessas coisas. Mas eu vi também que tem estudos que foram feitos que o olho gordo não existe, porque é mais uma questão, é uma superstição, é uma lenda. E que é mais uma questão de sugestão, né? Sugestabilidade, né? E que na realidade não existe, porque também é ter um poder, né? Quando a gente diz isso, tomara que aquela... E aí eu fico me perguntando o que a gente faz hoje disso, por que fazendo tudo isso, se exibindo, ostentando, se mostrando, dizendo pra onde a gente vai, que eu tô com fulano, que eu tô com ciclano. A gente termina exacerbando, né? Não sei nem se existe essa palavra. A gente termina estimulando a inveja do outro. Mas, e além do mais, o pior é que a inveja é um sentimento universal. Ele é inerente do homem. A gente nasce já invejoso. Ele é atemporal. Já existiu, existiu dos primórdios até hoje em dia. O homem ainda faz o que o macaco fazia. Pronto. Mas, vocês se lembram da história de Caim Abel, Herodes, João Batista. Nem o morte de Jesus Cristo já existia. Porque esse olhinho aqui já existia antes de Jesus Cristo. É um amuleto. E aí, vocês veem, né? Já o espermatozo, o espermatozo ali, bem pichitotinho, já fica naquela briga. Pra ver quem é o primeiro, pra ver quem é o mais forte. E quem ganha o lugar e quem é visto melhor. E, ó, começa já lá a história da gente com essa tal da inveja. E sempre ganha o mais forte, né? E se o fraco ganha, ele vai viver dificilmente ou viver mal. A natureza, ela é injusta. Será que ela é injusta a natureza? Meu Deus! Ah, Fê Maria! Porque é assim, até na natureza tem os mais fracos, né? Os animais, eu fico olhando meus passarinhos. Teve um que teve bebê o ano passado e ela jogou no... Ela tirou do ninho e jogou. O pobrezinho caiu mais de dois metros. Porque o bichinho era aleijado. Tinha um problema na perna. E a natureza é assim. Você é fraco, você tá já morrendo. Os passarinhos matam aqueles que estão em situação de dificuldade ou que têm problemas. Eles terminam matando pra fazer a seleção natural, não é? Mas, finalmente, é a vida. Se leve. E eu me lembro de um vídeo que eu fiz. Você se lembra daquela que eu brinquei com a história do espelho? Então, pra vocês verem, olha, essa história de Branca de Neve, a rainha que se considerava muito bonita, só vivia conversando com o espelho dela, né? Tá vendo? Ela precisa, eu acho que era uma pessoa solitária, que não tinha ninguém pra retornar o refleto dela, né? E, finalmente, ela falava com o espelho, como o Robson Crusoe, né? Que falava com o espelhozinho quando ele tava perdido na ilha. Porque a gente precisa, né? E essa rainha de Branca de Neve, ela com aquela história, espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho, danado, acho que ele não gostava dela, não, dizia, sim, Branca de Neve. E a autoestima da rainha que se considerava mais bonita, mais gostosa, cada vez, né, era atingida, né? E cada vez que o espelho respondia Branca de Neve, aí a autoestima da rainha pobre, que se achava a mais gostosa do mundo, a mais bonita do mundo, páf, tomava uma... era magoada. E a inveja é tão grande que ela termina, ela mesma, transformando aquela beleza dela em bruxa, ela se torna uma pessoa feia, pra poder ir resolver esse problema de sofrimento dela, que era de eliminar a mais bonita, que era Branca de Neve. E por isso que ela se transformou em bruxa, pra ir envenenar Branca de Neve. Aí vocês devem estar me perguntando, Mas, Magnole, o que é que tem... O que é que tem essa história de Branca de Neve, de autoestima, com inveja? E você olhando direitinho, você vai ver que quando a gente é pequeno, agorizada, você começa a observar uma agorizada no parque. Tem um parque, tem dois, três, quatro guri brincando dentro do quadrado, aquele horror de calunga, aquele horror de carrinho dentro do carro, dentro do quadro, e tem uma bonequinha lá, que é abandonada, ninguém tá interessada pela boneca. Ela galega, dos cabelos lisos, que não corresponde muito aos valores que a criança aprendeu, ela não se interessa. E de repente tem uma, que se interessou por essa calunguinha galega dos cabelos lisos, que deu importância a ela. Aí pronto, acabou, se desembestou, toda agorizada, vai se sentir interessada por essa calunga, que não gostava, que ninguém gostava, que tava abandonada num canto. Aí pronto, ela se torna o objeto de desejo de toda agorizada. E é assim, desde criança. Mas quando a gente é criança, a gente não é muito consciente, né? E quando a gente cresce, a gente é sensado, ser sensado, né? A gente é sensado ter consciência. Mas muitas vezes a gente não tem consciência da inveja que a gente sente. Eu, por exemplo, abro minha página com essas redes sociais todinhas, você tem página aqui, página acolá. Aí de repente eu me acordo numa boa, abro minha página, e vejo aquela amiga aqui, aquela amiga bem bonitona, né? Porque as pessoas que a gente tem inveja, a gente admira. Como eu disse ainda agora, paixão, ódio. Aquela bonitona amiga que só vive viajando. E agora pronto, a banada decidiu de vir pra Paris e tá passeando na Champs-Élysées, só comprando sapato de marca, sapato bonito. E além do mais, ela alugou uma Rolls-Royce pra ir passear com o bonitão, gostosão do marido dela. Tudo se torna mais importante quando não me pertence, quando pertence ao outro. Como a história da Calunguinha. Ninguém se interessava, de repente, todo mundo se interessou. E a gente se torna, as coisas dos outros se tornam mais importantes pra gente. A gente diz aqui, a grama do visio é mais verde do que a minha. Aí pronto, quando eu vejo essas cenas, é a inveja só correndo, comendo, sabe? E a gurizada, a gurizada que tá brincando com as bonequinhas, as calungas, eles têm uma maneira de se exprimir, porque é criança, não tem consciência. Aí eles vão com unhas e dentes. Vai, ataca, briga, tira o cabelo. Mas a gente, sensada, serem consciente da inveja, a gente não é. Muitas vezes a gente não é consciente. Aí ela se transforma na gurizada, eles vão disputar, e na gente, como é que a gente vai? Como é que ela vai se fantasiar? Como é que ela vai se fantasiar, a danada da inveja? Aí eu vou me tornar uma pessoa, vendo aquela cena das amigas, e eu, com inveja daquilo, com inveja disso, a minha inveja vai se fantasiar em fofoca, em crítica. Eu vou começar a fofocar ela, só quer ser a gostosona, agora vivem o barro pra cima e pra baixo, ela tem isso, tem aquilo, e o marido, e a casa, a gente se torna uma pessoa realmente mal. Porque a gente critica, a gente, eu vou dizer eu, né, eu critico, eu fofoco, eu boto defeito, mas no fundo, no fundo, eu só quero ser como ela, né? E começa a dizer, ô bicha pra ter sorte, essa danada, tudo ela consegue, tudo ela consegue fazer, ela consegue tudo na vida, ela tem muita sorte. Aí eu já atribuo, eu já atribuo um sentimento, um conceito, bem assim, bem sideral, bem enigmático, que é a tal da sorte, né? Inconsciente, né? Eu digo, pronto, ela tem muita sorte, e por que eu não tenho sorte? Como é que faz que ela tem sorte e eu não tenho sorte? Porque eu não fui uma pessoa mal na vida, sempre gostei dos outros, sempre fiz tudo pra os outros, e por que eu não tenho a mesma sorte? Pronto, aí fica aquelas questões existenciais, né? E a danada da inveja corroendo e matando a gente e nos tornando, eu termino falando nu, 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 nós, 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 e nos tornando invejosas, mal, faladeira, porque ela é assim, que ela se transforma a tal da inveja, como é, consílio. E aí, minha gente, só mesmo Deus no controle, porque é difícil de se sair de situações complicadas, e além do mais, hoje em dia, eu fico me perguntando, é por isso que eu fiquei me perguntando, depois dessas redes sociais, tudo isso, a gente fica somente exacerbando a inveja dos outros, né? E eu digo, meu Deus, se a gente não fizer o esforço de se sair dessa, de deixar, porque ou Deus lhe ajuda, ou você se diz, eu, é preciso que eu me controle, que a consciência vinha, que a gente seja consciente, que a gente se comporta daquela maneira, a gente é faladeira, gosta de criticar, gosta de humilhar, porque o invejoso também, ele gosta de, ele fica tocalhando você, sabe? Como, fica tocalhando para que você cometa um erro, porque quando ele comete um erro, você comete um erro e começa a criticar, aí quando ele critica você, que ele bota você mais baixo do que o chão, aí ele já se alteceu na sua frente, né? Aquele ódio, paixão, sempre. Aí pronto, ou você pede a Deus, faz uma oração bem forte, pede a Deus para lhe proteger, ou utiliza amuleto, ou você se diz conscientemente, eu tenho que parar de ter vontade, porque a vontade, a vontade é aquilo que estimula a inveja. Ou eu deixo de ter vontade, deixo de desejar aquilo que eles têm, aquilo que ela tem, aquilo que ela possui, de ter a vida que ela tem, ou você toma consciência e amelhora a sua autoestima, dizendo, eu sou capaz, eu posso conseguir também, não pensar que aqui na vida é a sorte que traz tudo para você, e também deixar de se ocupar da vida do outro, passar seu tempo, monopolizar todo seu tempo, sua energia, observando o outro para poder ter o que criticar, mas ao mesmo tempo a gente reconhece, quando eu estou assim na situação, eu reconheço que às vezes eu sou incapaz, que eu não sou à altura de viver, fazer e ter o que a pessoa tem, então pronto, é pior, porque é um ciclo vicioso, né? Quanto mais você se rebaixa, quanto mais você se ocupa do outro, passa o seu tempo se ocupando do outro, e que você toma consciência de que você não é capaz, você fica se rebaixando, e é contraprodutivo, você não vai, não avança, não vai nunca para a frente, deixa de fazer as coisas porque está perdendo muito tempo com o outro, aquele objeto de amor e de ódio eternal, eterno, e pronto, a solução é essa, deixar tudo isso de lado, é mobilizar essa força que a gente tem, eu sou capaz, mobilizar minhas capacidades, minhas vontades, meus desejos, e se tornar vermo a mesmo, olhar para mim e transformar toda essa energia negativa e energia positiva e tentar ser feliz, ser equilibrada, mas, mesmo a felicidade dá inveja às pessoas, mas, vamos fazer isso, eu vou tentar, cada vez eu tento fazer isso, transformar essas energias negativas em energia positiva e pensar em mim, por isso que eu já disse a vocês, temos que pensar na gente para poder pensar no outro, mas se a gente fizer o inverso, é num prédio, e para terminar com essa história de inveja, eu vou fazer o esforço do meu lado, mas vou terminar com uma citação da Aristóteles, que ele dizia já na época, mas que a inveja já nasceu, né, a humanidade já nasceu com a inveja no couro, Aristóteles dizia, tudo aquilo que traz felicidade, estimula a inveja, meu Deus do céu, pela caridade, sangue de Cristo tem poder, não é não? Bom, vou ficando por aqui com essa história de inveja, tentar ser mais boa, ser mais equilibrada, e deixar a vida do outro de lado, para olhar para mim mesma, se eu filmei o tempo todo com esse olho na mão, esse olho, é um olho que vem do oriente, né, Turquia, as árabes, e que se chama Nazarbuju, Nazarbuju, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar em turco, mas é um olho que a gente coloca, isso aqui eu ganhei dos amigos árabes, e a gente coloca isso na casa, atrás da porta, por todo canto, para proteger a gente dos maus olhos, do olho gordo, do olho azul, por isso que isso aqui é azul, esse amuleto aqui, ele é azul, porque nos países orientais, quando tinha pouquíssimas pessoas de olhos azuis, olhos verdes e brancos, dos olhos azuis, cada vez que eles viam uma pessoa de olhos azuis, como a gente vê o gato preto, né, imediatamente eles pensavam que esse povo ia trazer desgraça, e, finalmente, eles tornaram essa força da pessoa que trazia desgraça com o olho azul, justamente para proteger, o que é transformar as forças negativas em forças positivas, tchau, 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 e se vocês gostaram, minha gente, vocês, façam um esforçozinho, porque, se não, vou deixar de filmar, porque ninguém gosta de compartilhar, ir lá se inscrever, e tem um sinozinho lá no meu canal, naquela parte que vocês quiserem, tem um sinozinho, clique ali naquele sino, porque somente a partir dali, é que eu vou ver quem está inscrito no meu canal, e também vocês vão poder receber minhas vídeos imediatamente, quando eu termino, quando eles são editados, tá certo? Então, pronto, se vocês gostam, vocês fazem isso, se vocês não gostam, deixe para lá, o cheirão em todo mundo, a dia todo, tchau, tchau,